Eu só quero saber o que pode dar sempre Eu só quero saber o que pode dar certo Eu só quero saber o que pode dar certo Eu já disse que ia para Angola Então como eu vou para Angola Eu vou pegar aqui o Nelo Andrade Nada mais justo do que um angolano E sentar aqui Então o tempo que eu estiver em Angola O Nelo Andrade vai fazer o programa para mim E hoje E acredite você que está em casa O que eu estou dizendo que é verdadeiro O que nós vamos fazer agora Não houve ensaio E o Nelo Andrade está sabendo Neste momento que ele vai assumir o meu lugar Ninguém aqui sabia Somente a Carlinha, minha produtora É verdade ou não é o que eu estou dizendo? É verdade Não, realmente ninguém sabia Oi Tudo bem? O Nuno está gritando lá dentro com as câmeras por quê? Fala no não No não Olha o colesterol no não Devagar Devagar Então é o seguinte Primeiro eu quero te perguntar Fecha Ele está dizendo para você fechar Fecha nele O Nuno Olha o colesterol E os diabéticos Topas O Drede Tu estás a fazer mesmo essa boa ação comigo? Topas Eu estou com movida Eu topa tudo Topas Então vamos lá O partido princípio Eu só não ando com gás Eu só estou com a reivindicação a fazer Então reivindica para a câmera O que é isso? Reivindica ali para aquela câmera Exatamente Não puxa no geral e vá para ele aqui Vá Posso começar? Pode Diga-te bem E eu logo hoje que pus assim uma fitinha Porque sentia que ia haver aqui mudanças no estúdio Não é? Pronto Pus uma fitinha Pus assim uns brinquinhos para agradar ao Bertinho Mas uma vez que o Bertinho tem assim umas preferências estranhas Pronto Acho que essa cadeira tem que ser mudada Porque senão não se vai notar o contraste Por causa da cadeira Por causa da cor do senhor Portanto se esse senhor vai assumir o poleiro Convém pôr assim uma nova cadeira para dar um outro ar Se não o programa vai descer completamente de qualidade Olha eu já escondei você me quer atingir Onde você me quer atingir Estou forte de saber mas você não me atinge Está compreendendo? Só dá para atingir Repartir para atingir Eu acho que isso teria que ser um nível hierárquico Eu como duque acho que seria eu mas pronto A única coisa que eu posso dizer com relação a isso é que esta bicha é muito invejosa Esta bicha é má Esta bicha é má Ai Bertinho eu sempre o tratei Sempre o tratei Esta bicha botou essa fitinha rosa no cabelo achando que ia me conquistar É né meu filho É meu filho a minha praia é outra É a praia é do Copacabana É a praia do Copacabana Não é o Bertinho eu deixo Ela é triste Graxista Certo Nelo Oh Dredo a minha Yolanda vai ficar toda com o tempo Vai Léo Vê lá se no caixa da cadena abaixo vai Oi Aqui Nelão Senta aqui Senta aí Nelo eu sou a tua melhor amiga Nelo Isso Cuidado que é para não ver Vê como se nota o contraste Não se sente virada para cá porque você tem que Aquela câmera ali ó A câmera 1 é a tua câmera Você tem que Todas as vezes que você tiver que falar para alguém para casa Você vai olhar para aquela câmera ok O Nunão que está lá dentro Já sabe quando tiver que recorrer para alguém Vai para o geral não é Nuno? Coisinha A gente está gravando também Vamos começar o programa mas sob o comando dele Então é o seguinte Para você que está em casa Aqui Rodolfo Aqui para mim Para você que está em casa e está ligando a televisão agora Nós vamos agora Eu vou Eu estou passando o programa para ele Então o que vai acontecer agora? Eu quero que ele saiba como é que nós fazemos o programa Como é que eu faço o programa Então é assim Todas as semanas Na segunda-feira Ou às vezes até no sábado Eu vou numa banca de jornal Num quiosque E compro as revistas cor-de-rosa Por exemplo Flash TV sete dias TV guia A bíblia A bíblia Que bíblia o que? A luxe E outra revista qualquer Desde que traga um assunto para a gente discutir aqui Mas isso já me dá para o juiz dread Eu só faço isso E só informo a esses meninos todos 15 minutos antes do programa começar Porque senão eles ficam ensaiando resposta e a coisa não fica natural Então para que isso não aconteça eu só informo 15 minutos antes Pego a revista Marco Os assuntos principais dessa maneira Tá vendo aqui ó E depois Jogo o assunto aqui para eles Por exemplo Primeiro assunto aqui Que eu marquei no dia de hoje Foi que a Jocanessas Está cada vez mais magra E aí você aí de casa Pergunta a você Quem é? Quem é a Jocanessas? Alguém aqui sabe quem é a Jocanessas? Quem é a Jocanessas? Quem é? Eu conheço o Jô Soares Agora a Jocanessas não Pois a Jocanessas é neta Do Jô Soares? Sim Da Lili não Ah não Ah que eu também não conheço É a mãe da Lili Canessas Não mas não tem problema Foi o seguinte Vocês não sabem quem é a Jocanessas? E quem está em casa muito menos Ah A Jocanessas é mulher de um pato bravo Pato bravo é aquele cara que na construção civil É do Duque? Não é nada Na construção civil chamam de pato bravo o construtor É isso né? É isso né? É um empreiteiro Um empreiteiro Entra na mulher do sujeito Aliás Ela não é a primeira mulher dele A primeira mulher dele foi a Lili Canessas Por isso que é Jocanessas e Lili Canessas Ok? Agora nós vamos ter que abrir essa revista cor-de-rosa nela Pra fazer o programa Então obviamente tem coisas que não interessa O que que eu vou falar da Jocanessas? Não interessa... Só interessa mesmo ao repórter que fez e a ela e os filhos Mas fora disso quem é a Jocanessas? Não é ninguém Portanto não vamos falar nela Percebeu? Percebi Sim Botei isso aqui justamente por isso Agora você vai... Eu vou pra um próximo assunto aqui Próximo assunto por exemplo É... Luciana Abreu e o Anique E o Anique com a filhinha que nasceu E aí eu vou pedir a opinião de cada um deles Você por exemplo Davi O que que você acha da... Desse casamento E a Anique Luciana É sim Eu conheço As dificuldades que eles passaram O retorno dele ao futebol Como é que você vê isso? E a Huberti É sim Eu conheço a Luciana Desde que ela trabalhava no Cabeleira Porque ela fazia umas unhas todas as semanas Não é? Pronto E ela então Era muito querida Ela sempre foi assim Mesmo Estúpida Pronto Assim meia... Meia lerdinha Ô bicha má Eu hoje estou... Eu hoje estou... Eu hoje estou... Pronto 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 Ela é minha prima por afinidade Corta isso É o realizador Ela é a tua prima onde? Por afinidade É Através do Anique Chaló Pera, pera Deixa eu fazer um conceito aqui Você disse corta realizador Tá aí uma coisa que eu nunca faço em televisão Errou fica Claro Eu não posso cortar O direito de liberdade tem que ser garantido Deixa Fala bicha Ai vocês Diga 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 Hoje o Bertigo está muito mal comigo Eu é que estou mal Não Agora... Agora eu dou a revista para você e você vai para o próximo passo e agora é contigo Ó senhor Lima, posso só dizer uma coisa do Anique e da Luciana? Pode ser alguma coisa? Pode, lógico Eu não sei se vocês sabem A segunda filha chama-se Liani Victoria E já a primeira E já a primeira era Liançó Liançó Liançã Liançé 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 Vitória E eu comecei a pensar Então ele põe vitória às duas E já percebi Ele agora como foi para o Benfica A única vitória que tem é as filhas Liançó 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 Já tem duas vitórias Esta pode passar? Não, não, pode Passa Liançó 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 Alguém mais quer dar a 5 costas no Benfica? Não No Benfica não Mas a Luciana disse que é muito parecido com o pai Diz que é moreno e tem cabelo liso Eu acho cabelo liso É parecido com o pai Só se for o pai verdadeiro se calhar Pois é que é parceirismo E o pai é moreno? Com o pai Com o pai Com o pai Vai para o próximo Olha, vem cá Você tem que saber cortar na hora certa O comando está com você Era isso que eu ia dizer Eu não quero aqui cortar em casacas das pessoas Porque a minha Yolanda já me proíbeu dessas coisas Vamos já passar para um assunto muito interessante Vamos embora Cristiano Ronaldo Quer abandonar a Irina Que que vocês acham disso? Claro que quer Claro não Claro que quer É os ciúmes Vai ser mal Uma coisa falhosa Vai ser mal já Mas ela é bastante Ele vai abandonar a Irina Porque finalmente nós dois tivemos um jantar a dois Não foi? Pronto E ele finalmente decidiu assumir aquilo que ele sempre Pronto Estás já quieto, Sra. Abada E riu Consuído pela pila E das-te bem Tens que mudar Não pode ser sempre assim E das-te bem com a sogra? Ainda não tem que ser a Maria das Dores Deixa o reverendo Reverendo Está certo essa separação do... Você tem que perguntar Você tem que entrar no assunto Eu acho que o senhor O senhor Cristiano Ronaldo Eu acho que é um irmão Como os outros Que tem direito De deitar fora De deitar fora De deitar fora a senhora Que está fora É um padre um bocado estranho Reciclar Não é? Sim, ele tem que reciclar a moça Porque ele andou assim ali Por volta da senhora A dormir com ela todas as noites E gastou a senhora Ou não Passou da validade Ou se calhar ainda nem sequer alzou Ou se calhar foi a senhora que a gastou a ele Dormiu com o estado de Jesus doce Sim Ele dormiu ou ficou acordado? Ele dormiu É bom de cama É por isso então que se separaram Exatamente Eu acho que é isso Estão a ver como me dão a razão toda E agora Você vai dar a palavra a quem aqui? Vou dar a palavra ali ao senhor Duque Que ele também anda por dentro destas coisas Que ele é uma pessoa de sangra azul Está por dentro disto dos casamentos A união de facto O que é que você acha disto do nosso Cristiano? Eu acho que o Cristiano está com azar Porque ele, vocês sabem, comprou um Lamborghini 400 mil euros E o carro logo na primeira semana Teve um problema E depois chamou logo o Reboc E então acho que agora com a Irina Também deve ter tido um problema ela se calhar É E ele trocou É sim, os ricos assim A gente troca A mulher não... A varia A gente vai a outra Ai vocês estás a falar do Cristiano Naquele senhor que joga futebol É esse Eu pensei que era o do café Este não tem menina Não tem menino também No futebol não tem meninas Tem, tem a Irina É brincar Ele não tem meninas, ele Não tem menina Eu não estou caindo nessas partes Que eu não gosto de nada Me entra por trás Nem da pega de porcelinha De quem? Dona Lurdinhas Dona Viganelinha Você quer dizer alguma coisa? Eu acho que o Cristiano está condenado até a mãe ir para outro mundo Porque ela está sempre em cima dele Mas então ele está em cima da mulher e a mãe está em cima da mulher Não, 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 não Espera um pouquinho Você falou que a mãe está sempre em cima do Cristiano em sexto? Não, está ali em dia curto a vigiar Ele é capaz, o rapaz é de ser capaz de estar a dormir sossegado E a mãe lá sentada numa cadeira à beira, já estou a imaginar Mas ela agora vai lá mais levadada ao espaço que nós vamos precisar Quem? Quem? Tudo eu, tudo eu, você Ô senhora Vago, é assim que eu faço, Odrete? Reverendo Senhor Reverendo Padre Frederico Como a conversa está um pouco deprimente e tal Você podia dar um sermão, falar um bocadinho para os peixes Talvez se converta aqui, não é? Eu tenho aqui uma coisa muito bonita Então fala ali para a câmara do Hélder, vá lá Eu estive aqui, eu estive aqui Respeita agora com o senhor Ht Posso fazer aqui? Não, a mim não pode fazer nada Eu vou-te confessar Faça o exorcismo, o exorcismo Como é bela minha amada Diz aqui na bíblia Como é bela minha amada Obrigado Como és bela São bombas Teus olhos escondidos sobre o véu O teu cabelo Um rebanho de cabras Ai! Ondulando Nas encostas Olha só que bonito Bonito Bonito, bonito Para, 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 para Ó mostra Lourenço aqui, ó Lourenço aqui, ó Com os dentes Amarelos Aqui não dizem amarelo Um rebanho tusquiado Subindo após o banho Cada ovelha Com os seus gêmeos Nenhuma delas Seu cria Foi bonito Eu fazia Foi bonito Foi bonito A bíblia diz aquilo A bíblia diz aquilo Eu fazia três camisolas com este texto Sente-se-te limpo Olha, olha Sente-se-te limpo, irmão Só um minutinho O que é que você perguntou agora, Nelo? Qual é o quê? Qual é a moral da história dessa poesia tão profunda? Limpar a alma daqui Sinceramente, Nelo, não entendi porra nenhuma Nada Tinha a ver com ovelhas, ovelhas e lá Qual é o próximo assunto? Opa! Esse assunto aqui é bom, hein? Esse assunto é bom, vai lá, manda Diz isto, né? Agora que estão todos convertidos Diga Estão a ver o Jorge Cluny? Sabem quem é? Sei! Sim, sim Aquele do Nespresso Polémica Para ele ser uma máquina Nespresso O presidente que se segue Ver o ator na Casa Branca É um desejo acalentado por muitas fãs americanas Ou seja, o homem quer sair do cinema E quer ir para a política É como as Sons Negeri Não é? Não é assim, na América vale tudo É como o Ronald Reagan Exatamente, quer ator também É como ele É como a Julio Iglesias Que era jogada a futebol E o quê que tem isso? Por acaso não vinha Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? É futebol e música, então Muito bem A política é o Cristo É isso que falei Que você quer chegar Eu vou dar uma ajuda A traduzir português para a portuguesa É como o Gilberto Gires também Porque às vezes fala ucraniano Feministro Também era músico e feministro Tem algum jeito isso? Tem algum jeito? Não, mas... Olha porque é música Mas ministro é cultura Mas Gilberto Gires é muito inteligente E é formado É economista É pós-graduado E é meu parente Eu acho que... Eu também Eu acho que eles que eram os irmãos Estão quer copiar Portugal Foi uma peça muito importante Quando o Brasil ainda estava sob o regime da ditadura Gilberto Gires e Caetano Veloso foram exilados para a Inglaterra E tem até uma música que... Muito famosa no Brasil do Roberto Carlos Que muito pouco brasileiro sabe o que quer dizer Tem uma música que diz assim Debaixo dos caracóis dos seus cabelos Toda gente conhece essa música Isto era uma música dizendo que Embaixo dos caracóis do cabelo do Caetano Muita coisa para contar de um mundo tão distante É sobre isso Quem não sabia agora fica sabendo Eu acho que... Você de vez em quando tem que dar umas informações desse tipo também Eu acho que eles querem... Eu acho que eles querem limitar o nosso país Oh, senhor Nel Eu acho que o senhor Barack Obama tem que se pôr a pau Mas aí... Vocês podem revezar cada... 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 Cada rosa-choque e depois pode revezar Por exemplo Por exemplo Eu acho que a pessoa mais aconselhada para estar aqui Por causa do dinamismo Pela... Pela força de fazer É o reverendo Eu... Eu acho que eles querem nos copiar Portugal Ali o... Você veja... A dicção... A dicção dele é perfeita Ele fala para as velhas, está habituado Mas eu acho que... Eu acho que eles querem nos copiar Porque em Portugal a política é um filme Olha... Olha a animação da cara dele Olha... Olha que ânimo É... É... Ele não vai mudar de horário novamente Não... Este homem... Este... Este homem nasceu com o dom da palavra Este homem é o George Clooney português É o George Clooney português É o George Clooney português É... 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 É o George Clooney português mas depois que o piano caiu em cima da cabeça, né? Foi, né? Sim, foi Continua... Acabou não dizendo George Clooney para presidente Eu acho que o Barack Obama tem que ter cuidado Porque como a gente viu no anúncio da Nespresso Ele é muito amigo de Deus Então... Quem? O Clooney O Clooney é amigo de Deus, não mais quer falar com Deus Ah... E quando chatei eu levo com o piano na cabeça Pois... O Sr. Abado Frederico dá-me licença que eu atualize estas pessoas E o David Galhalla é o outro É... Exatamente... É, exato Eu vou ligar ela Ah... Deus... A igreja também tem vindo a evoluir antigamente E a Lurdinha é outra? E a Lurdinha... É uma santa... É uma santa Lurdinha Quando eu entrei aqui no estúdio eu pensei que a Lurdinha estava sem calça É... O sofá com a calça vermelha Solidariedade como ele fica Pois é... Agora o que está a dizer é... 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 É verdade... Agora está com o Benfica eu não quero isso aqui nesse programa A minha Iolanda está em casa velha Anela mas tu... Só o anelo É... Então o Sr. Pai de Frederico deu-me catequese quando era miúdo Provavelmente... Não se lembra de mim? Ora, levanta-te e vira-te Não se lembra de mim? Ah... Meu filho Lembra-se de mim? É mais... Eu sabia que... Eu nunca me enganei Lembra-se de mim? Como é que ele te conheceu quando ele veio? Eu lembro-me de ti, eu me lembrava bem mas quando viraste-me o mais estranho Ah... Pois é também sim É... O mundo é tão pequeno Fiquei... É verdade Também te podes virar Também te podes virar só para ver sobre o tamanho da catequese irmão Que bonito E o Edilberto? E o Edilberto? O cacete! Foi com o cacete foi, Sr. Edilberto? Foi com o cacete foi, Sr. Edilberto? Eu nunca fiz com o cacete Eu nunca fiz com o cacete Foi com o cacete até cá Oh, Sr. Adá Foi com o cacete Foi com o cacete Deus fez o céu e a terra O resto é medo em China Muito bem, muito bem, Sra. Sim, Sr. Sim, Sr. Sim, Sr. Próximo assunto É nesta altura do bem Depois posso meter aqui umas gajitas e tal Pode Próximo assunto Próximo assunto Próximo assunto Aqui o bigode, manda aí Próximo assunto Ah? Eu disse que não era boa ideia O preto ficar aí Eu avisei Eu avisei Eu avisei Eu avisei Racista É racista Não sei, vamos lá Eu sou racista, sou verdadeiro Ele não é branco É preto Agora só se falássemos da minha vida Não tem aqui mais assuntos de gente conhecida Como não tem? Pô, vai num papelzinho branco Só se falarmos da nossa vida privada Ai, da minha notícia que saiu na caras Outra também, que é minha aparente Não é puxar a brasa da minha sardinha Isto aconteceu mesmo sem querer Hum... Quem é? Tenho duas filhas e um filho Disse Michelle Obama Referente só ao cão Olha, e esse cão? Acho que é português, não é? Ela considera o cão Porque na altura quando eles foram ao poder Não é? Falou-se muito porque Finalmente tínhamos Alguém importante na Casa Branca Que era o cão E como é que O cão é português? E como é que você sabe o seu cão é português? Porque ele lá se... É uma raça portuguesa É uma raça portuguesa Ah, é? Foi... Foi... É diferente, ele faz... Pá Não é raça portuguesa Temos lá um cão Pá Então... Um cão na Casa Branca E aqui em Portugal temos cadelas Perdão, isto é por coisa tere Temos um preto na Casa Branca Não é bonito isso? Preto e branco Ah, não estão contentes? Vocês? Parece a casa do Boa Vista aquilo Eu acho que é por isso que os filhos E também escolheu E também houve um preto que foi à lua Quem é que foi? Tu O primeiro Era preto? Ah, pois, a televisão era para ti e branco, não é? Não é que percebeu? Ai, muitas vezes não, não é? Essas é para as pessoas rodessem um segundo ai O primeiro foi o macaco de ferro Ah... O primeiro... Era um cantor, não é? O Luís Armstrong, não é? Antes dele... Antes dele... Antes dele... Quem é que foi no foguetão? Viu... O macaco Quem foi? Olha... O seu padre vai me dar com o terço naquela... Na cabeça Posso interromper? Oh, André, tu estás à vontade? Estás na tua casa? Foi o macaco quando... Eu queria que o reverendo Falasse se é obra de Deus Sim O Tony Carreira, já famosíssimo Ter mais dois filhos igualmente famosos Isso é obra de Deus? Não, isso é... Isso é... Sucesso Ora vir para aqui Eu posso comentar? Rapaz, neste momento aqui em Portugal O sobrenome mais famoso não é Azevedo É Carreira Posso falar então? Eu adoro a peruca dele, é linda, não é? É um capacinho É um capacinho Não era para falar, desculpa Eu acho que não é obra de Deus Eu acho que esses irmãos aí também seguiram outro caminho Um caminho porque eu ouvi falar Ele seguiu os caminhos dos diabos e dos demónios Por quê? Porquê? Porquê? Porque eles acho que... Se viram assim mais para meninas assim como uma... Eles não... Eu achei piada o Sr. Lima dizer Que é o nome português mais comum agora Porque eles têm todos os nomes portugueses É Tony, Micael e David É só nomes portugueses Se não seguiram só o pai a cantar Não, seguiram todos a mesma carreira Porque... Exatamente Exatamente Pegou É verdade Pegou Como o pai E chegaram todos ao mesmo sítio Graças a quem? Graças ao pai Talento que é bom Eu acho que são clones Eu acho que são clones Eu não os conheço Não, 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 não Você não sabe o que disse uma frase Com letra logo uma música? Olha É... Isso... É uma novidade Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Isso era engraçado Só que o bigode... É? Você já notou que as câmeras ali Eles têm todos os cacoetes? Eu olho para eles E eles fazem assim para mim Por que será? Por que será? Eu olho ali para o Helder Eu olho para ali e ele fez Se calhar o Sr. Lima da... Por que é que nós um dia não trocamos? Os câmeras vêm para aqui E nós vamos atrás as câmeras E eles estão ligando Olha para o Silvio ali no meio Olha lá Já fez? Vocês têm filhos para criar Querem seguir a fazer a vida Eu posso só dizer uma coisa para terminar? Diga-lhe Diga-lhe Eu tenho que ir... Eu tenho que ir conversar a esta moça Vamos, vamos Eu vou conversar a esta moça Quero que lhe segure na bíblia Está bem? Vamos, vamos Posso ir conversar a esta moça? A senhora dá de Frederico Põe a senhora Adeus Anda, anda, minha linda Anda, anda, anda Vamos, vamos confessar-nos Anda Oh, para o que isso é de Santa Maria Também é religioso São de Santa Maria Falésia do Amor de Padre Frederico Está tudo... Tudo se conjuga Bem Então agora Vamos com o nosso Teretetê E acabar Gente para vocês Até breve Beijos Time lado Veio Já Tica 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 É rosa choque com você É rosa choque com você O senhor padre, o senhor padre, você Deixou-me de uma maneira O senhor padre, o senhor padre, você